Música Caraca mano, nossa que bagulho joado mano, essa maquiagem tá com o maior problema, aí aí ó, riaginho, bagulho é o seguinte, Oi, fala tudo, aquela maquiagem ela tá quebrada, você bebeu muita, muito guaná, peraí, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo, Você bebeu 3 garrafas de 600ml mano, você aguenta mano, você não viu nada ainda, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, peraí, O que você vai fazer? Pegou a placa mano, não, não, sai, refrigerante, sai, vai da polícia, sai com as cascolas, Ai, 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 pegou em mim, pegou em mim filha do homem, peraí, eu vou tirar as cascolas daqui de dentro, peraí, Ó, tá cagando pra mim, tomei uma placada na cabeça, ai, 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 nossa, caiá, cadê isso aqui? Não, pra você não tem problema, você não sente dor, eu quero a cascola de graça, nossa, tipo, caguei, ah, beleza, então tá bom, O que você prefere, uma cascola de graça ou um ramadinho? Olhazinho, tem um pato aqui mano, pega aí a placada, eu mato um pato aqui ó, ah, você falou comigo agora meu amigo, peraí, Tem um pato aqui mano, oi, que pato feio, cadê? O pato tá aqui, o pato tá aqui, o pato tá aqui, caiu a roca mano, cheiro louco, peraí, que bonitinho, vai, pinta a pata, nossa, meu carro, meu carro, ai, desculpa, Peraí, 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 eu vou pegar esse pato, eu vou pegar, ai, eu vou pegar esse pato, caiu a roca mano, eu vou pegar esse pato, vou levar o pato pra longe, toma, matei o pato, com um chute no pescoço, Matou o pato, mano, olha rapaziada, chega lá, faz o motinho aqui em cima, ó, bom dia, opa, E aí, vilãozinho, seu feio, cracol, cabeçudo, jogador de print de boca, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é, o que é esse cara aí? É o Matheusinho, é, acabei de falar o nome dele, agora que eu reconheci que é ele, não tá bem, não é? Caraca, o bagulho vai ser o seguinte, mano, vamos embora pra trilha, a trilha da praia? Boa, vamos, 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 com a cerveja, vai ter várias minas lá, vamos embora, mano, vamos, 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 eu morrer, eu só vou, eu vou mijar ali, mano, eu vou com você no carro, Caramba, agora, mano, agora eu vou com você no carro, eu vou com você no carro, vou de moto, vai no carro comigo, assim, vou mijar aqui atrás do carro mesmo, não tem pra ver, não, 함, caramba, cuidado aí, mano, dono do posto, vai dar boa, tem câmera aí, mano, caramba, 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 migo na rota, porco. Alha turma, o bagulho tá louco aqui, hein, se é louco, se é louco, se é louco, essas mal, tá empinando facil, mano. Tirou lá o mijo. Tirei, tirei, é de boa, tirei a água do joelho. Vou te voar, vamos embora, caias, vai me olhar, eu nem alcanço no volante direito, eu vou com o dedinho, olha que carrão que é aquele ali velho, ah tá ligado, é maverique, eu vou podar, tá bem preso as motos, tô segurando aqui no pqp, mãe, as motos tá presa, prendido com cinto, otária, isso é mulher, cuidado, mulher bonita tem preferência na estrada, já dizia meu avô, tô nem vendo, ó, tô podendo todo mundo, deixa eu tô na contramão, ai, o cara vai bater, ai, cuidado, nossa senhora, rapaz, o piloto tem que cuidar todo mundo, meu deus do tio, youth do quintu, ai, que cara burro, que merda, meu deus, acidente catastrófico, matou todo mundo nesse rolê, meu deus do céu, que que aconteceu, amigão, seu carrinho aqui O cara morreu mano, vambora. Nossa, caiu. Nossa, e a carretinha tombou com as motos. Mano, mano, tira só se viram daqui. Cadê? Tem uma moto aqui, mano. Meu Deus do céu, uma carreta tombou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou tirar daqui, pera aí. Tem gente pegando fogo, bicho. Tá tudo pegando fogo. Ai, tá bom, gente. Nossa, tá tudo pegando fogo aqui. Sai daí, Matheus. Sai daí, boy. Eu tô pegando fogo. Meu Deus do céu, eu tô saindo daqui. Sai das motos. Vem aqui, boy. Meu Deus do céu, tem exército, Vitor. O negócio ficou feio. Eu não tô fazendo nada, exército. Não fui eu não. Eu vou ali buscar as motos, eu vou ali buscar as motos pra nós. Meu Deus, tá explodindo tudo no túnel. Eu prendi a carretinha. Putz, grilho, cara. Prendi a carretinha da chaveira, mano. Meu pai vai me matar, mano. Ai. Ai. Meu pai vai me matar. E agora? Putz, putz. Ai, meu Deus do céu. Eita. Eu vou pegar outra, eu vou pegar outra. Aqui, ó. Aqui, a cheia já. Demorou aqui, ó. Pode ir, pode ir, que eu já vou. Pode ir, que eu já vou, rapaziada. Olha o seguinte, mano. Alguém me ajuda a empurrar essa chaveira aqui. Eu vou empurrar, mano. Pega só a moto lá, Matheusinho. Só a moto lá. Ô, moto desculpada. Sai com a moto, ó. Ô, moto, filho da... Ai. Gocita. Meu Deus. Eu não quero empurrar essa chaveira, ó. Pega só a moto lá, Matheus. Só a moto lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Empurra ele, Matheus. Eu tô empurrando a moto. Não tá dando, tá bom carro. Eu não tô conseguindo. Só que ele não quebrou. Sei lá, vou tentar ligar ele. Não, meu Deus. Meu Deus, o vilãozinho é comédia. Vai, Matheusinho, tira da pista. Tudo em culpa do vilãozinho. Vai pro Eto, mano. Meu Deus do céu. Tira daqui, vai. Leva o carro. Leva o carro. É, deixa de carro. Me segue, meu Deus. Pega a moto aí. Me segue, vilãozinho. O carro. Bora, Matheusinho. Depois o vilãozinho pega a moto dele. Caiaca, Matheusinho. Bora, mano. Bora todo mundo. Ai. Ai, a moto também não encontrou. Meu Deus. A moto não é para lá. Solta. Eu vou morrer. Vem pelo canto aqui. O canto é coisa terra. Verdade. Até que você é inteligente, cara. É, eu saí pelo canto. Então, Itaí. Tudo que tá escurecendo. Como que a gente vai fazer essa trilha, cara? Meu Deus do céu. Não sei. Tem. Aí, ó. Aqui é a trilha, ó. Ah, enfreia, enfreia. Ai, meu Deus. Isso aqui moto não enfreia. O vilãozinho trouxe o carro, mano. Deixar lá perto vai dar ruim. Tá trazendo. Tá trazendo. Nossa, tá funcionando o carro ainda. Carro velho. Você viu? Regaçou o carro novo. Essa vira é velha, mano. Aí o bagulho nem estragou. É irmãozinho. É irmãozinho. Você que é irmão do Joãozinho? É? Você é irmão que chama Joãozinho? Lá da comunidade? É. Tá demorando. Vambora. Tem que ficar por último. É uma mulher de padre. Vambora. Vambora. A trilha suave. Pega a moto. Deixa eu pegar a moto aqui atrás do carro aqui. Meu Deus do céu. Tá caindo na caçomba da chaveiro. Cadê? 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 Eu estou com o Spider-Man. Eu sou o Spider-Man. Eu tenho umvilho SNL. Vai lá a frente, vai ali em outros extminores. Vai lá. Eu tenho a contenção? Eu quero ver assim. Vai bem devagar que essa pista aqui minha trai soeira, hein? Vambora eu migrou. Ok. Já me dá para lá. Oh! Oh! Pode virar lá. Oh... Eu já era. Foi para Nárnia. Faz que passar? Caralo. Foi para Jesus, bora Matheusinho. Meu Deus do céu cara, como pode ser cabeçudo o vilãozinho? Será que ele consegue subir aqui? Acho que ele consegue, tem uma estrada ali pô. Ah demorou. Caiaca! Olha que bonito mano, aqui cheio de árvores. Eu vou ropar, eu vou ropar, eu vou ropar. Vai junto! Caiaca! Meu Deus, jeito quinto, peguei outra estrada! Meu Deus vai, segura! Cadê ele? Meu Deus! Ô louco parou, não sei lento! Cadê o Matheusinho? Consegui! Cadê o Matheusinho, não conseguiu rapar ali? Ele lá! O vilãozinho conseguiu! Cadê o Matheusinho, falta o Matheusinho, vem Matheusinho! Vambora, vambora, vambora! Ai meu Deus, ai ó! Oh shit! Oh shit! Ai minha moto caiu na água! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não consegui! Cagada! O cara tomou aqui a moto, é guerreiro! Não cedo, não cedo! É guerreiro que jogou no corrente! Vambora! Vambora! Nossa, tomeu que é forte! Oh shit! Porra! Bora então! Aqui ninguém pode com o JG ó! Ó! Sabe que eu me inspiro no JG? Ele é fiel! É mesmo? Caiá! É meu! Olha os caras aí ó! E aí? Cuidado! Matheusinho topelou mano! Matheusinho é doidão mano! Topelou! Hahaha! A gente é chapadão! Oh! E aí a gente foi ali? Uou! Onde que eu to? Espeguei-me hein! Ali onde vilãozinho? Onde? Onde? Ali ó! Tem um túnel ali no mal ali! Tá ligado? Um túnel? Vambora! Cadê vilãozinho? Do que tá escurecendo? Tô com medo! Atrás-me! Atrás-me! Hum! Que massa! Aqui? É! Eita! Nossa! Lutante! Meu Deus! É difícil subir hein meuzinho! Nossa! A moto é mó! Olha o cheiro mano que cês tão subindo! Meu Deus! Tô subindo gás certo! Calma! Só seguir a trilha! É que a gente tá chegando aí! É meio complicado! Oh! Isso por aí não dá não pô! A gente não tem trilha não dá! Não dá sempre! Só é rápido! Se enfiou mais nessa você tira! Não vou voar aí não! É que não! Você vai dar um jeito de tirar aqui! Essa moto empenar muito não dá não! Cada ideia de girica esse menino tem mano! Calma aí! Vai na moralzinho! Vira a esquerda aí ó! Não dá não! Deixa quieto! Vira a esquerda sobe a montanha! Tem uma rampa ali na frente! Bora rampar! Devorei isso menino! Caramba! Eu gosto de rampar! Nunca mais caí nesse papo do vilão! Ia ter um túnel da morte! A gente tem! Vilãozinho é mó vigário mano! Não pode cair no papo dele não pô! É! Ele fica! Ele namorou todos ao mesmo tempo! Quem dirá fazer uma trilha! Né! Nossa! É assado! Aquele pico! Embravida a todo mundo na comunidade! Aqui é a Jessica Tetão! Ah! Ela é brava! Se não der delito pinto eu chuto mais daqui lá! Olha! 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 Não! Falha tu! Falha tu! Onde vamos? Vamos voltar agora! Tá escurecendo! Ai! Você moto doida velho! O Matheusinho cortou ele! Ele tá na sua frente aí ó! Ele cortou o caminho! O bicho é doido mano! Tá fazendo o bicho? Vai um pouco devagar aí bói! Porque a moto aqui na trilha tá ligado né? Tá ligado que eu sou uma louca! Vou esperar vocês aqui! Olha o gavião! Eu tô aqui ó! Ah! Olha o louco! Olha o que eu tô no gol! Olha lá do outro lado lá! O Matheusinho vindo aí ó! Você é louco hein! Você é um braço! Ai o Matheusinho! Meu Deus! Ó! Rampante! Você viu? Você viu? Bodybuild! Bodybuild! Nossa! Esse carro aqui! Será que tem alguém fazendo flap flap? Será que estão mano? Espera aí! Espera aí! Deixa eu ver! Escuta! Espera aí! Aê, sai daí, rapaziada, sai daí, pô. Sai daí, doido, deixa o casal fazer aquilo. Não presta, não, isso aí não presta. Bora, 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 quebrei o vidro, quebrei o vidro, bora, bora, bora. Corba, mas é Wanda, viu? Pocasidema, pocasidema. Nossa, a manhã deixou o cara atingir a carverna do dragão da mulher. Não pode, mano, não pode, isso é errado. Errado, eu fui nascido no mato, doido. Ela era menor de idade. Você nem conhece agora? Era a prima do vilãozinho, pô. O louco, vilãozinho. Tô brincando, vilãozinho, tô brincando. Não vai levar o pulmão. Já tá de noite, pô. Já tá de noite. Oxe, que caminho que é esse que eu peguei, mano? Rapaz, não sei se você quer essa moto aqui, tá empinando o caramba, mano. Oxe, cuidado que nós saímos na pista, hein. Aí sim, pô. Tô chegando no drift. Cadê tu? Cadê vocês? Vamos chegar. Oxe, nossa, vem aqui, drift, monstro. Ó, tô do outro lado, tropa. Eu aqui. Ó, pega essa trilha aqui, ó. Vem aqui. Eu vou lá. Vamos descer lá embaixo, vocês vão ver o pio que tem aí, mano. Dá pra nós terminar o ralega olhando o pio. É, só ir devagarzinho, porque senão alguém vai cair lá. Cuidado, hein. Vai devagar, mano. Só deixar a moto na banguela. Só tô na banguela. Não acelera, não. É. Só no drift. Oxe. Só a moto em acelera. Peraí que tem uma escada aqui, rapaziada. Tem uma escada aqui, ó. Ó, se eu for descer na escada, é verdade. É, vamos ver, vamos ver quem quer. Vamos ver se não consegue. Minha vida louca, cuidado. Peraí, volta um pouquinho. Devagarzinho, cuidado, galera. Vai no calibro, Jesus, que... Vem na moralzinha, na moralzinha. Quase que eu fui para a boca de tubarão. Ah, chego. Caiu um sobrado. O outro, você na escada. Oh, chego. Oh, Matheuzinho. Não piquei. Só deixa a moto vir. Cuidado, aqui embaixo. Opa. Nossa, mas... Nossa, peraí, mano. Ó meu parceiro aqui, Jequinha, pescando, mano. Olha só. Fala tu, Jequinha, para essa varinha aí. Quem pega minha vara aqui embaixo? O que é esse? É aqui mesmo. Oxe. Oxe. Oh, caiu na água. Pega. Oxe, já era. Tem uma raia. Oxe. Tem uma raia, vem. Matheuzinho, meu Deus do céu. Dizem que sai da água, Matheuzinho. Aqui, ô meu doutor. Tem uma raia ainda. Vai picar sua brum brum. Eu vou pescar você, espera aí. Chega aí, boy. Vamos pescar aqui. O Iozinho não pode ver uma vara que ele pega, né? Oh, meu Deus do céu. Eu sei não. Ah, não. Dá uma monta para ela. Eu vou sentar na cadeira. Tô pescando com o cara aí. Eu não. Vou tomar meu cafezinho e ver você. Vem pegando a vara. Deixa que ele vá. Oxe. Que roletor. Pronto, tem uma lanche lá. Depois nós damos um rote. Matheuzinho, pula isso. Uma raia, vai pegar o peixe. Pega o peixe, Matheuzinho. Pega o peixe, pega o peixe. Pega o peixe. Pega o pombo. Pega o peixe. Mata. Pega o peixe. Tchau. Tchau.